Música Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Ravish Moon Light of Hope Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso que nele nós vamos assim que sair aqui de casa rolar uma cena com o Cherry Que seria o aristocrata que eu falei pra vocês, né? O Sirian vai dar pra gente a vara de pescar, tá? E além disso a gente vai conseguir também colher o nosso Aipo, levar lá pra gente conseguir o lucro da missão que ela tinha pedido pra gente, né? Não sei se vocês lembram, faz um tempão que a gente tá com essa missão aqui dela aberta, tá ligado? Cadê a missão da que você... Oh, cacete de agulha Pertei no mapa, é o pedidos Aqui ó, a Jeanne pediu pra gente um Aipo E a gente vai poder levar esse Aipo pra ela, conseguir uma grana boa além de mais sementes, né? E tudo mais Além disso, a gente vai poder tentar pescar o Dewey e tentar pescar as percas, né? Que seriam onde a gente precisa de duas percas pra poder arrumar o restaurante Mas vamos lá então, vamos ver a ceninha Depois que você conseguir aquela casa lá atrás da casa da Naomi, ele aparece, tá? E eu vou dar a voz do Elliot pra ele Oh Olá Meu nome é Cyril Ah, sinto que estou a desmaiar a qualquer momento Ah, que fome Grudindo no estômago Você disse que vai me dar alguma comida? Oh, obrigado Gostoso, que anjo Você tem um coração mais bondoso que qualquer homem Jamais poderia perder um verdadeiro santo Ok, no problem Vamos aproveitar que a gente pode colher alguma coisa aqui Eu vou aproveitar e dar o Aipo pra ele, porque o Aipo é o mais barato, tá? A cebola é muito cara Então, se é pra manter aqui, vamos manter pelo menos os mais caros, né? Toma aí, meu querido Vai na frente que o sol tá quente Não é assim a expressão, eu acho Eu não quero imaginar o destino que teria me acontecido se você não tivesse aparecido Ele parecia um cara muito legal Mas, de repente, pegou todo o meu dinheiro e saiu correndo Então, lá estava eu Sem um centavo, acredita? Mas a minha sorte não se esgotou completamente Porque você acabou de ser um verdadeiro herói Isso aí Não tenho muito a oferecer, já que levaram meus pertences Mas você pode usar isso Ganhamos uma vara de pescar Varinha de pesca Ok E agora ele volta e fica perambilando pela cidade, tá? O Steven é um cara interessante, ele tem um passado meio da hora Assim, em relação à aristocracia Ele não curte muito ser rico e tudo mais Mas, ainda assim, ele é E a gente vai poder ver Passar por bons bocados Porque ele é meio tombo, assim, tá? É meio errado, tá ligado? Ele faz um monte de besteira É assaltar toda hora É uma tristeza Mas, olha, a gente pode dar cebola ou cebolinha, tá? Semente de cebola, gente Só pra ir no estimulo, né? Mas tudo bem Então, vamos pegar todos os nossos itens aqui Finalmente, dinheiro de novo, tá ligado? A gente vai aguentar Vai ficar pobre nesse jogo Ficar aí, ficar pobre Ficar aí, ficar inteiro Ficar assim, ó, atira Ninguém entende minhas referências Mas tudo bem Eu sempre falo que ninguém entende Mas, tipo, dá dois minutos Que elas estão comentando já, tá? Já deve ter que ver a referência Mas tudo bem A gente finge que só eu sei das coisas, gente Finge que só eu que sei Só eu que sei Ou mais uma referência no intuito, né? É uma música Ok, não problema Então, a gente vai precisar de 10 madeiras 10 pedras E duas percas Aliás, deixa eu até dar uma olhadinha aqui No que a gente já tem dito E a gente tem 12 madeiras E 23 pedras Então a gente só precisa pegar as duas percas Que eu vou tentar aqui embaixo Lembrando que A gente tem que tentar pegar o Dewey, tá? Antes de ir lá recuperar a missão Com a Jean Por quê? Porque o Dewey vai olhar uma cena Aqui dentro da nossa fazenda Que vai impedir com que o tempo passe Tá ligado? Se eu for direto lá Eu vou passar muito tempo Então é mais fácil fazer isso aqui Para economizar Um dos caminhos mais simples De a gente poder fazer isso É ali na casa dos elfos mesmo Mas se eu não me engano Eu tenho que dar uma baita volta Para fazer isso também Acabou já Meu Deus Mas sempre tem pouquinho Tá de sacanagem Tô louco para vender Os meus bagulhos aqui Cebola vai dar um lucro maravilhoso Tô loucaço já Para conseguir esse dinheiro O dinheiro vai ser invertido Em outras coisas Porque eu pretendo reformar O restaurante agora E logicamente começar a conquistar O que meu coração pede Não sei se vai ser isso Nem sei Tá então aqui É a maior possibilidade De a gente conseguir pescar O nosso querido e amado Dewey Eu vou aproveitar E fazer o caminho assim Eu não sei se desse lado dá Eu acho que dá esse lado E eu vou deixar bem de perto Para vocês poderem ver Os peixinhos chegando Você consegue pescar Até mesmo coisas raras Sem usar isca nenhuma Mas é claro que Se você usar isca do Sam Vai ser mais fácil Aparece mais peixes Com mais frequência E você tem chance De pegar os raros Uma chance maior Na verdade tem alguns raros Que só aparecem com isca Tá ligado? Aí se não aparecer nada Logo de entrada Você pode trocar já Tem que aparecer logo de cara Os peixinhos Aí pronto Nossa apareceu um monte Aqui nessa parte Vamos lá Eu preciso de duas percas Vamos Eu só não quero carpa Carpa é o item comum Nesse jogo É o peixe mais simples De pegar Vamos lá Vamos lá Vai Isso se interessa Ih se interessou Se interessou Isso 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 brinca com a bolinha Brinca com a pokebola Brinca com a pokebola Mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso Peguei Isso Tá lá Pegamos um peixe e mosquito Aí é bom Lá em casa Olha Vai like Vou tentar aparecer Esse ângulo aqui Eu gostei quando apareceu Aquele ângulo ali na frente Opa 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 É não vai dar aqui não Vamos jogar lá Vai Aí apareceu bastante também Não dá pra você identificar Dessa forma Você só identifica o peixe Quando realmente você pega ele Tá ligado Eu sei que pelo Eu acho que o tamanho Diferencia que se não me engano A perca é o menor peixe possível Daqui É um peixe bem pequenininho Então a chance Se for um peixe grande É ruim Teria que ser um peixe menor Se interessa em isso Vai Se interessa Vai Pokébolinha Pokébolinha Pega pokébolinha Vamos Alguém Pega poké Isso Vai pegar Ah Foi embora Não Tem que ter paciência Tem que ter paciência A arte da pesca é assim Você tem que ter paciência Esperar os peixinhos virem Calma que vai nascer Olha lá Olha o interesse Olha o interesseiro Olha lá Aqui embaixo Aqui embaixo Olha lá Olha ali em direção Não foi Ah Vocês estão de brincadeira Mano Vai Brinca com a bolinha Isso Vai Ele vai Foi Ah Isso Foi Foi Boa Boa Brinca Brinca Isso Vai 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 Isso é melhor Perca 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 Uma tilápia Nossa Mas uma tilápia É grande Classe de agulha Fiquei impressionado Com o tamanho Vamos lá Última alternativa Sem isca Depois eu pego alguma isca E vejo esse último efeito maior Para poder tentar pegar O pesca Talvez é O Pesca é foda O perca Que é para pescar o perca Vai lá Vai lá Uma giradinha de leve Isso Foi Pegou 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 Agora Vem perquinha Vem Vem A capa de novo Uma tilápia Ok Aqui que eles vivem Eu não vi nenhuma vez Aqui ainda Eu ainda não tinha vindo Gostoso Como está Que seus legumes Cresçam muito Ok Não é problema Pegamos só alguns peixes Aqui Depois eu volto Para continuar tentando Pescar o Dewey Ele aparece Eventualmente Sem isca Se eu não me engano Mas Acho que com as iscas Seria mais interessante Eu vou ter que vir para cá De qualquer forma Vamos ali Vai Falar com a senhora E pegar o meu dinheiro Dinheiro Eu gosto de dinheiro O que fez o senhor Abrir o selicascudo Dinheiro O que fez o senhor Abrir dois selicascudos Um do lado do outro Dinheiro Deixa eu ter que ver No mapa Onde é que ela está E Sumiu Que ódio Ela deve sair de casa Só perto das 11 Vamos ficar aqui Esperando das 11 Vai Sai Não Vamos sair É que teoricamente Ela estaria no farol Tipo teoricamente Só que não tem como Você entrar no farol Infelizmente Aqui é ainda o problema Tem que esperar A boa vontade dela Ela não quer que eu Conclua a missão Nitidamente Eu não reguei aqui Uma mula Vocês não tem ideia De como isso machuca O meu interior Sempre que eu faço isso Machuca Dói Dói Dá vontade De uma leve morrida Você é louco Você cogita a morte Que ódio Tá louco Deixa eu vir aqui Então vender nossos itens Quero vender o meu Aipão bonito Vamos vender 15 Aipo Eu vou deixar o resto ali Porque eu tenho medo de Sei lá Aparecer alguma outra missão Vai aqui né A cebola Eu vou vender Hum Eu vou vender Deixa 5 também Deixa 4 Igualzinho Vai ficar igual Cebolinha verde Deixa só uma Que pode precisar pra missão Margarina Não quero vender nenhuma Tulipa eu posso vender Porque tipo Caguei E a tulipa grande Eu vou deixar uma tulipa grande Pra entregar pra Pra alguma menina Que eu queira conquistar E já pulamos pra 2,700 Já tá muito bom isso aqui Eu vou voltar pra pescar Gente Infelizmente é o que dá pra fazer Já que a Dini não tá em casa Eu preciso de duas percas Eu tenho tudo Só faltam as percas Eu tenho que consertar Esse restaurante Tô tentando desbloquear Tudo que é possível A gente vai ter Todas as 5 meninas Possíveis pra Pra casar né Só a Soleil que não Porque a Soleil no caso Como eu falei pra vocês Além de ela ser de DLC Ela é do Special Edition Ela Eu Eu não optaria A Soleil ela é bonitinha Se você for ver Ela é bem bonitinha Tipo o design dela E tudo mais Condiz também com a idade Do protagonista Logicamente Mas ela é tipo uma fada No jogo Ela é minúscula Vocês não tão ligado É tipo assim Muito pequena E aí Você casar com ela E ter filho É um negócio muito estranho Mas ela ajuda muito Com certeza É a melhor opção de casamento Quando o assunto é Tipo realmente Você conseguir coisas Tá ligado Porque ela ajuda você Purificando sua plantação Ela faz um bagulho Muito foda Uma hora depois Nossa Olha quanto que aparece É agora É agora que vai vir Chega mais Belice com o negócio Ah pô Botei uma isquinha Isso Boa Foi o pequeno Foi o pequeno Foi o pequeno Acho que é agora Acho que é agora Vai vir o perca agora Vai vir o perca Vai vir É ele mesmo É ele mesmo Barbado Que mano é barbado Cadê o meu perca Não Que ódio Que mano é barbado Só tem um Tá ligado Ah não Apareceu outro Mas já Aí sim Aí gostei Eu vi vantagem Vamos Opa Esse é raro também Um black bass Caramba Tão pegando uns peixinhos legais Agora Esse lado aqui Tá melhor Também porque eu tô usando as iscas Eu vou acabar ficando aqui Praticamente o dia inteiro Tendo pegar os pecas Porque eu queria Já no próximo episódio Desbloquear o restaurante Ver a animação do bestião Voltando Que é legal Vamos lá Vamos lá Um passinho pra frente Vai Não vira pro lado não Isso foi Pegou E é o pequeno também Ai por favor Que seja o perca De uma vez Eu não lembrava Que ele era um peixe Tão raro Nessas águas Mas poxa Aí é um perca Isso Até quebrei aqui Pra comemorar Vamos lá Falta só mais um Vai dar certo Vai dar certo Aí o restante Da minha grana Eu planto mais alguma coisa Tem que plantar mesmo Nossa o peixe Tá na terra Mano Olha aquilo Jogo bonito Jogo formoso Jogo bem desenvolvido É isso que importa Isso que é interessante Olha lá vai ele Beleza Pegou 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 Vamos lá E é bem pequeno De novo Não é o perca É uma tilápia Droga Tem que comprar mais isca Eu acho que o perca Só vai aparecer com a isca Vamos lá Tanto faz Só pega um aí De uma vez Ah já vai dar Quarta da tarde Já velho O ceno já vai fechar Eu tenho que ir lá Comprar mais isca Vamos 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 lá Que seja você Que seja você Que seja você Vai 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 Uma tilápia De novo É uma tilápia De novo Deixa eu ver Quantos percas Eu tenho Acho que é só esse Eu só tenho Um Será que o ceno Não tá vendendo Nenhum perca Deixa eu ver ali Rapidão Anda Não trava não Letters Go Bora Sei meu filho Meu querido Meu amado Meu gostoso Meu amor Eu lhe amo Você tem Não tem nada Né querido Você não tem nada Comprar mais 5 Aqui pra ser minha última Não Comprar mais Mais 10 Porque eu vou precisar Pro dívida de qualquer forma Tá ligado Então é diferente Deixa eu vir aqui embaixo E ver que a gente tem opção Aqui pra poder comprar Tá ligado Hum Cebete de margarina Turipas Girassol Girassol seria uma boa Mas é 6 dias E eu não sei Se a gente vai ter tempo Pra poder colher Eu vou levar 5 girassol Porque é o que a Hum É As flores mais Que as meninas mais gostam Né Aqui é um herbicida Tá gente Se você colocar Sua plantação morre na hora Tipo isso Caso você tenha plantado errado Né Chegando aqui Vamos comprar agora O tomate é quanto tempo O tomate é 6 dias Também A maioria é 6 Na real Eu vou levar então 4 tomates É 4 tomates 4 milho 8 dias Pro pimentão Então eu não quero O trigo 4 dias Mais 4 trigo E é isso E aí o meu repolho Aqui pra eu ser O mestre dos repolhos De novo O repolho Beleza Sobrou 2 mil Tá suave Tá suave É agora Agora vamos lá Vamos pegar o peixe Depois eu vou lá E planto tudo Mas é agora Que eu vou pegar O meu peixão Vem quente Que eu tô fervendo Rapaz Deixa eu fazer o seguinte E aproximar bem a câmera Pra gente poder ver Bem de perto Ó o peixe na terra Perca de novo Némio Aproveita isso Come Esquinha Come Come Isso Agora venha Venha até mim É um peca É uma carpa Tô tão triste Gente É Não vai ser hoje Vou ter que continuar pescando Esse último peca aqui Perca seu tempo Tentando percar Perca Tá triste É esse É esse Não Eu tô sentindo Eu tô sentindo Escuta o que eu tô falando Respeita my history Olha isso Tá lá Peguei Tá escrito Tilapia gente Mas era um peca Vai pra mim Era só um teste Os peixes tão andando na terra Gente Eles fazem drift ainda É zerinho De peixe Vai Aí agora foi ele Né Ablugiu Caralho Me vê de uma vez E perca Cara Vou virar a noite Aqui Não vou conseguir nem Plantar nada Eu acho Tô ficando indignadíssimo Plantar eu vou Porque plantar é rápido Talvez Não Mas eu tenho que regata Tudo depende da flexibilidade Do rabo da lagartixa De eu conseguir pegar esse peca Agora Vai Agora Vamos meu filho Vem Só tem tu Chuchu Isso garoto Eu tenho que trocar de slot Na real Tem que ficar pescando Em lugares diferentes Nem que seja do ladinho É ele Até a música já parou Gente Olha que tristeza Na minha vida Vamos pescar até as oito É seis e quarenta Agora Pescar até oito horas Vamos ver se Pelo menos até as oito Eu consigo alguma coisa Nossa Mas sem música Fica muito creepy Né mano Heaven Sem música É creepy demais Aquele semblante Ninguém quer pegar Minha isca Pega meu filho Pega a isca Cacete de agulha Caralho Vai pegar a isca Porra Isso Pegou Boa Voltou a musiquinha Vamos É esse aqui gente Isso é ele Pega Tá lá Só consegui Tá lá Vamos lá na cidade Caralho Vocês estão abertos ainda Ué Mas é sete horas Vocês vão fechar mais cinco Vamos lá Aqui 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 No restaurante Que eu estou fazendo Meu Deus do céu Estou louco gente Vamos lá Finalmente Xablau Consertamos o restaurante Finalmente Elise vai voltar Uhul Yey Está completamente consertado Isso costumava ser o restaurante Quando as pessoas que viveram aqui Voltarem Poderá aprender receitas deliciosas Ok Conseguimos o restaurante Deixa eu vir aqui rapidinho Com o meu parceirão Olha só Ele vende ainda Caramba Isso foi alguma atualização Porque no começo não era assim não Ai eu tinha que ir lá Ver o negócio do Aipo Né mano Vai ter que ficar pra amanhã Missão do Aipo Tá ligado Cara burro gente Deixa eu vir lá nos meus peixes Quero vender peixe Peixe mosquito Caralho Dá quatro Um barbado É dois mil Mano Ai que bonitinho Dois mil Meu caralho Pescar é muito bom nesse jogo Olha isso A capa branca Olha isso Que maravilha Do século moderno E quatro tilapia ainda Tô rico de novo Tô cheio do dinheiro Tô cheio do dinheiro man O cara tá milionário de novo man Milhardário Riquíssimo Meu Deus Muito rico Vamos ajeitar isso aqui agora Pera Aqui Beleza Planta toda Agora vem aqui Bota a próxima Esse aqui mesmo Selecionado Não seleciona Joguinho Isso Boa garoto Aí vem aqui do ladinho E faz assim Pronto Sementinha de morango Aqui vamos plantar Randomicamente mesmo Caguei Vamos botar a semente de milho De cá Assim Já vem aqui Bota a semente de trigo Também Que fique assim Não consigo mais Tem hora que o alt funciona Tem hora que ele não funciona É meio bizarro Eu tenho que trocar o alt Por outro botão Tem o girassol também Eu vou trocar Por botão do mouse Vai ficar mais fácil Eu acho Aqui já é oito horas Como é que eu vou regar isso tudo Já plantei o tomate Gente E não tem mais Ué Eu não tenho mais semente Como não Acabou tudo E não tem mais Eu já plantei o tomate Nem vi eu plantar tomate Beleza No problem Vamos acelerar isso tudo aqui Bonitinho Mas olha aí Então o povo bonito O povo cheiroso Era isso que eu queria ter pra vocês Em mais este episódio Da nossa série De Reversed Moon Light of Hope Se possível Deixe seu gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva É de imensa Ajuda pro canal Então se possível Deixe o seu gostei Que ajuda demais De mais mesmo Será mesmo Contar com a sua avaliação Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando a série Tá se divertindo com ela Tá almoçando também É bom ver vocês gordinhos de novo Muito obrigado Por acompanharem a série Um beijo em vossas nádegas Valeu Falou E até nosso próximo vídeo Comentado Hoje você vai comentar Quem é Um Youtuber Que você gostaria De conhecer pessoalmente Beijo na bunda S2 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto